Onde está? Onde está? Acabou-se. Vamos lá. Não vai. Onde está? Onde está? Onde está? Não é o que você está fazendo. Eu vou decidir isso. Você é muito forte, garoto. Você tem que fazer isso. Isso é comum. Vamos lá! Vamos lá! Por que? Eu tenho certeza de que eu tenho certeza de que seja a verdade. É verdade? Você quer que seja a verdade? Ah... Isso é... Acho que... Então... A Mãe vai se abrir. Espere, Sol! Que... O que está em torno da terra? A Mãe vai se abencar. A Mãe vai se abencar e a guerra para a terra para o que é o que é? Então... Eu não posso ser um inimigo. Aplausos Amém. Amém.